Diz pra mim Diz pra mim Onde é que tem Cama pra dormir Diz pra mim Como é que faz Pra não desistir Quando dorme Não se morre Nem se perde alguém Nem vem ninguém Perguntar Onde é que tem Autorizo a minha imagem Pra você filmar Deixem que me leve O corpo após a casa Pra queimar Não se apresse Tenha calma Vem no ar Vai saber o que fazer Pra beber Vai me mostrar Diz pra mim Onde é que tem Chão pra descansar Diz pra mim Como é que faz Pra desencarnar O que você quer de mim O que o céu e o mar É só dizer Vou buscar O que você quer de mim Diz pra mim Onde é que tem Cama pra mim Diz pra mim Diz pra mim Como é que faz Pra desencarnar O que você quer de mim E o céu e o mar É só dizer Vou buscar Onde é que tem O que você quer de mim O que você quer de mim É só dizer